Durante a formação do bebê, a mãe precisa ter alguns nutrientes a mais do que em uma pessoa que não está gestando. Por exemplo, o estoque de ferro, o estoque de ácido fólico, que é muito importante. Até antes mesmo da gravidez, a gente sempre orienta a ter um aumento do consumo de ácido fólico. Ele é importante para a formação do sistema nervoso central do bebê. A amamentação é uma fase que precisa de mais energia do que, por exemplo, na gestação. A amamentação requer muito da mulher. A mulher, principalmente na fase de amamentação exclusiva, que são os seis primeiros meses. Então, a mulher tem um gasto energético muito grande. A gente tem que repor essa energia. Além de que, a gente teve o parto anteriormente. E todo parto, independente do parto que for, ele tem uma perda sanguínea. Nós vamos ter que repor depois. E o ferro, o ácido fólico, as vitaminas que a gente perdeu durante o parto, nós temos que melhorar no pós-parto. A formação do bebê, desde o início da concepção, ela necessita de muitas vitaminas, proteína. Algumas das mais importantes, que inclusive estão presentes na carne vermelha, por exemplo, é a vitamina B6. Que ela vai fazer um aumento do peso fetal, vai ajudar o fósforo. Ajuda no broto dentário, na formação do esqueleto fetal. A própria proteína, que vai manter e renovar os tecidos do bebê. As vitaminas, como por exemplo, a vitamina D, que está presente bastante no fígado da carne. Ela ajuda a fixação do cálcio. Então, tudo isso, em conjunto, vai ajudar na formação do bebê. Legenda Adriana Zanotto